Tá fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Aprende-se desde muito cedo que o ser melhor em tudo é um dever. O melhor aluno, o melhor namorado, o melhor amigo, o melhor filho. O melhor, assim mesmo, com todas as letras maiúsculas e indegrito, para que todos nos vejam como o super-homem ou a super-mulher que somos. Perceba que essa cobrança excessiva tem criado a maior parte dos transtornos mentais e físicos que encontramos por aí. Estamos nos perdendo de nós mesmos, a ponto de já não sabermos quais são de fato os nossos desejos. E isso realmente me assusta. O fato é que estamos todos tentando desempenhar o nosso melhor papel. Estamos todos juntos nessa jornada. Precisamos de mais pessoas que sejam capazes de olhar em nossos olhos e dizer que foi apenas um dia ruim, que vai passar e que vai ficar tudo bem. Que nos enxerguem e nos digam em alto e bom som. Ei, você, se por acaso nada sair como planejado, levante a cabeça e recomece. Você consegue. Precisamos urgentemente de mais incentivadores e menos acusadores. E isso precisa começar em nós. Aprendemos desde muito pequenos que errar é feio, vergonhoso e, portanto, isso deve ser evitado. Essa crença é tão forte em nós que, em muitos casos, sentimos raiva quando há alguém ou, ainda pior, quando nós não acertamos. Seguimos assim nos cobrando, nos culpando, nos vergonhando de nós mesmos e crucificando até mesmo aqueles que amamos por não serem perfeitos. Ninguém é perfeito. Por isso, hoje eu te convido a olhar com um pouco mais de gentileza para você mesmo e para os outros. Assim, você pode ser capaz de aceitar que são as imperfeições que nos fazem únicos e que é através dos erros que se aprende a ser melhor. Que possamos desaprender a arte de julgar e aprender a amar incondicionalmente a nós mesmos e aos outros ao ponto de sermos capazes de acolhermos uns aos outros. Seus erros definitivamente não te definem. Você é mais. Você pode mais. Você pode ser aquilo que desejas ser. Hoje eu te convido a escolher, a fazer diferente, a ser melhor. Hoje eu te convido a reassumir a posse da sua vida. Hoje eu te convido a desbloquear o fluxo de sua vida e deixar fluir. para crescer. Você está sempre no controle. Assuma.